Queridos, a palavra de Deus diz que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará e toda língua levantada contra ti, tu em juízo as condenará. A Bíblia diz que no livro de Isaías da autoridade que você tem. A Bíblia diz no livro de Isaías da proteção, do cuidado que Deus tem pela sua vida. Deus tem um cuidado pela sua vida. E você tem que usar a autoridade que Deus te deu. Se estão levantando contra você, se estão falando mal contra você, se estão maquinando contra você, entrega nas mãos de Deus. Entrega e ora. Eu tenho certeza que essa palavra, você em juízo as condenar, isso é oração. A oração tem poder. A oração tem poder. E todas as vezes que você orar, que você interceder, que você repreender o mal, ele vai cair por terra. Em nome de Jesus Cristo. Você crê? Se você crê, querido, diga aqui embaixo, aqui nos comentários. Eu creio em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu creio em nome de Jesus Cristo. Eu creio em nome de Jesus Cristo. Obrigado.